Salmos 23 E o quanto precisamos dele nas nossas vidas Queridos irmãos, muito obrigado pela tua presença mais uma vez Feche seus olhos, já vamos fazer a leitura do Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transporta Certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias O Salmos 23 é uma afirmação muito forte de fé E segurança em Deus É difícil imaginar alguém que não conheça O Salmos 23 O Senhor é meu pastor Nada me faltará Que glórias Que bênçãos Que bênçãos na minha vida E na tua vida Certamente que a bondade e a misericórdia divina Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias O Salmos 23 Não apenas deve ser lido Mas você deve sentir na tua alma Cada letra Cada frase É a expressão da nossa confiança em Deus E isso deve refletir em nossas vidas Todos os dias De forma que sejamos exemplos da fé E da confiança que sentimos em Deus Não se esqueça Queridos e amados irmãos O Senhor É o meu É o teu pastor E nada nos faltará Amém? Isso tem que ficar gravado na tua alma E você tem que dizer isso Em todos os momentos da tua vida Quando você está Saindo da tua casa pela manhã Para trabalhar Para um compromisso Você tem que dizer O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Quando você está Na tua empresa Passando por alguma luta Na sua empresa Diga novamente O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Você está Você está diante de uma luta De uma batalha Passando por uma tempestade O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Está com problema no relacionamento No casamento Está em luta O Senhor é o meu pastor Nada me faltará E Deus vai fazer a diferença Na tua vida Você tem que crer Você tem que colocar tudo No altar do Senhor Porque Deus está cuidando de mim E Deus está cuidando de você Salmos 23 Uma das orações mais poderosas da Bíblia Nos dá sentido Nos dá confiança E nos dá esperança Uma afirmação muito forte de fé E segurança em Deus Vamos juntos dar agora sete vezes O glórias a Deus 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 Dê o seu like Nos ajude a levar a palavra de Deus A quem precisa Faça a tua parte Eu estou fazendo a minha parte De colocar a oração Neste canal Agora você faz a tua parte De compartilhar esta oração Para o maior número de pessoas Que você puder Através do Facebook Do WhatsApp Deus vai ficar muito feliz com você Porque você vai nos ajudar A levar a sua palavra A quem precisa Dê o seu like Não deixe de dar o seu like Nesta oração E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Aperte inscrever-se Depois aperte o sininho Depois aperte todas E você vai orar conosco Pela manhã A tarde E a noite Eu quero agradecer aqui As pessoas que tem nos ajudado A manter este canal no ar São várias pessoas Que se preocupam com este trabalho Que sabem da importância deste trabalho E que tem nos ajudado A manter este canal no ar A chave do nosso PIX Fica na descrição deste vídeo Se você sentir no teu coração Com qualquer valor O nosso muito obrigado Vai nos ajudar A manter este canal no ar Que Deus te dê em dobro Que Deus te proteja Que Deus te guarde Em nome de Jesus Queridos e amados irmãos A leitura do Salmos 23 Acontece todos os dias Neste canal Você é o nosso convidado Para estar aqui Orando conosco Agradecendo a Deus Todos os dias Às 18 horas Na leitura Do Salmos 23 É um agradecimento Por tudo que Deus tem feito Nas nossas vidas Independente da nossa luta Da nossa batalha Da nossa tempestade Deus está segurando Nas nossas mãos Está nos empurrando Para frente Está nos protegendo E está nos guardando Deus Quero o melhor para mim Quero o melhor para você Senhor Jesus Proteja nossas vidas Nos dê saúde Paz no coração Cuide dos nossos pensamentos Senhor Proteja nossos filhos Proteja nossas famílias Proteja o relacionamento Senhor De todos os casais Aqueles casais Que estão passando Por lutas Por dificuldades Senhor Quebra Quebra Desamarra Desamarra Coloque o homem Diante da mulher A mulher diante de um homem Um olhando Nos olhos do outro Um pedindo perdão Ao outro Um olhando E vendo a importância Que um tem Para o outro A importância Da família E que se resolva Isso Pai Que o Senhor Faça morada Nesses lares Que toda ação Do inimigo Nesses lares Saia Saia neste momento Destas casas Em nome de Jesus Saia desta casa Toda a ação Do maligno Tudo aquilo Que foi feito Para destruir Este lar Que saia Neste momento Em nome de Jesus Eu estou Lavando Lavando Com o sangue De Jesus A porta De entrada Da tua casa O sangue De Jesus Está sendo passado Na porta Da tua casa Para proteger A tua casa E você Marido Mulher Vocês tem que Dobrar os joelhos Juntos E orar a Deus Juntos Todos os dias Pedir a proteção De Deus Na sua casa Na sua vida Para os seus filhos Vocês precisam Falar com Deus Vocês precisam Se consertar Com Deus E Deus Entrando Na casa De vocês Definitivamente Tudo Vai ser Alegria Neste lar O mal Vai embora E o bem Vai estar presente Neste lar Eu creio Em nome de Jesus Segura essa Benção Irmão Segura Afirme Nas tuas mãos Que Deus Quero melhor Para você E para tua família Diga sim Eu e minha casa Servimos ao Senhor E Jesus Nos diz Eu sou o caminho A verdade E a vida Fiquem todos Na paz do Senhor Um Segura Obrigado.